A gente tá aqui com a Raquelê Oiê E a gente vai gravar o vídeo de É rico mais pobre indo na piscina E primeiro vai ser rico entrando na piscina E esse vídeo vai ser bem rápido Beijos Ai Eu acho que eu vou tomar uma vez Linda Por estar aqui ao meu redor Não vou perder essa oportunidade Ei, eu vou encher minha piscina Agora é só deixar aqui Vai encher minha piscina Já 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 Vem, meu Agora eu tenho que ver se sabe de entrar Ei, piscina Rico na dança Vem, meu Vem, meu Pobre, nadando Nadar aqui Tem piscina, mas eu vou ter que nadar aqui, peraí Beijo, neto Cachoeira Nadando Ah, eu vou meter minha cabeça aqui dentro Já que tem piscina Rico quando ele vai sair um pouco da piscina Sai um pouco dessa piscina E agora eu vou passear, tá ali no motorista Os empregados são muito incompetentes Nem aqui pra mim, portão pra mim Precurança Nem tá me protegendo nessas horas E se passar um carro aqui e me atropelar Opa Este beco tem buraco, hein Tá pior do que a rua Lá não tem nem rua pra andar Mas buracado mesmo Eu vou passear ali E a piscina está me esperando A pós Eita Meu Deus Então galera, foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, clique em gostei A Raquel que tá aqui ainda Tava fazendo ali a cena da bicicleta E agora nós estamos a mostrar Alguns erros de gravação Vamos lá O primeiro erro de gravação O segundo erro de gravação Foi quando a Raquel tava fazendo a cena do pobre na bicicleta Que a bicicleta acabou caindo E quase caiu em cima dela Vamos lá Ah Que a bicicleta nem roda pra gente ir lá pro forrózinho, né Então Meu Deus A bicicleta ia caindo Fatal, hein Fatal Baixo, menino, menino Saia Tudo que choca sempre cai cima de tudo Esse foi o grande gravação E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like e se inscreva no canal Eu tenho um canal antes do ano E por favor Ainda bem que eu não levei uma bolada na cara E se inscreva no canal antes do ano e deixe seu like Beijo